Você não precisa gastar muito dinheiro para começar a desenvolver os seus primeiros bonsais. Essas duas árvores que eu tenho aqui são dois ficos microcarpa que eu desenvolvi a partir de uma árvore que eu comprei numa loja aqui na minha cidade. No meu caso, como eu não tinha uma outra fonte, eu não tinha a quem pedir um galho, uma muda de ficos microcarpa, então eu comprei aquela árvore para desenvolver essas duas que vocês veem agora. A gente observa algumas folhas descolorindo, o que mostra que as árvores estão com deficiência nutricional. Nesses meus dois exemplos, eu acabei tendo um desenvolvimento de musgo natural. Nesse vaso, eu até tenho uma quantidade maior de musgo, ele está bem alto aqui em alguns pontos e consegue completar bastante o vaso. Não, eu não coloquei nenhum musgo aqui, foi realmente só por conta da rega e de manter o substrato um pouco mais úmido e, no caso, como eles estão na minha tenda de crescimento, fora do sol, acabaram se desenvolvendo. Esse musgo que está aqui nessa outra árvore, ele está com alguma doença, me parece que está morrendo. Então, é mais do que o momento de não apenas a gente trocar o substrato, fazer uma revisão nas raízes e também tirar esse musgo para que o substrato possa respirar um pouco mais. Então, para a gente começar, já deixei minhas ferramentas separadas. Eu tenho para mim que essa árvore, ela está com um desenvolvimento muito intenso de raízes, até pela grossura do tronco. Algumas folhas estão caindo, porque a árvore, ela está com uma deficiência. Soltando aqui do lado, para a gente conseguir tirar essa árvore do vaso. Aqui na parte de baixo, está completamente coberto de raízes. Tem algumas, essas raízes brancas aqui, podem ser de algumas das ervas daninhas que nasceram aqui nesse substrato. Então, agora... Deixa eu tirar aqui, olha o tanto de... Olha a grossura desse... desse musgo que nasceu aqui. Deixa eu olhar para o lado. Pode ser que a gente... No final, aproveite um pouco dele para colocar aqui. Talvez não. Vamos ver. A vantagem do musgo é manter o substrato mais úmido, né? Isso para algumas espécies, especificamente o caso do ficus, que gosta de bastante umidade, é benéfico para o desenvolvimento de raízes e para manter o substrato mais... mais umedecido, ou úmido por mais tempo, né? Aqui embaixo, eu tenho a minha tela, que eu coloquei no fundo do vaso, que eu não dali para tirar. Então, eu vou limpar essas raízes aqui e tirar o máximo de substrato que a gente conseguir. Mesmo sem substrato, a árvore, ela permanece em pé sozinha, ó. Como ela foi desenvolvida a partir de estaquia, eu fiz uma estaca para desenvolver uma nova árvore. E a partir da árvore que eu comprei, a maior parte das raízes, elas já são radiais. Então, eu não tenho aqui embaixo a raiz pivotante. Veja que a base da árvore, ela é praticamente reta, né? O que facilita bastante o desenvolvimento. No entanto, como o Ficus, geralmente, é uma árvore que desenvolve muito fácil novas raízes, eu acabei tendo raízes desenvolvidas aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de tirar esse substrato, limpar bem essas raízes. Eu vou lavar essas raízes para a gente conseguir enxergar melhor como é que elas estão aqui embaixo. E aí eu já volto para mostrar para vocês, para fazer primeiro a poda de raízes. E, na sequência, uma desfolha completa na árvore. Com a minha bancada limpa e as raízes lavadas, a gente consegue observar melhor algumas raízes nascendo em cima. Mas, no geral, a base das raízes, elas estão aqui embaixo. Então, a gente pode começar o processo removendo todas essas raízes que estão aqui em cima. Que estão nesse plano mais alto. Porque isso vai me dar aqui, aproximadamente, uns 5 centímetros a mais de tronco. E, sem contar também que eu trago as raízes para onde, de fato, a maioria delas se desenvolveram. Então, eu consigo tirar... Tem mais essa aqui também. Eu estou girando aqui a árvore. Essa aqui está um pouco mais alta. A gente tira. Essa também. Aqui também tem mais algumas que a gente consegue tirar. Tem algumas raízes subindo. Então, a gente tira. A gente sempre quer que as raízes vão para baixo, nunca para cima. Tem mais umas aqui que a gente também consegue tirar. E aí, com isso, a gente vai... Deixa eu tirar aqui no entorno. A gente vai... Trazendo a nossa linha de raízes. Eu tinha raízes aqui, assim, mais ou menos. Nessa altura. E veja o quanto que eu já desci. Aqui embaixo, as raízes, elas estão bem radiais. Bem bacana. E talvez vocês me perguntem por que eu estou sempre fazendo transplante das minhas árvores. Principalmente as menores, né? Por que eu estou sempre mexendo nas raízes? Porque as raízes, gente, elas são o fundamento de qualquer bonsai. A gente consegue desenvolver um bonsai que, de repente, tenha as raízes um pouco mais prejudicadas. Ou que não tenham raízes tão bonitas. Sim, a gente consegue. Mas quando você começa um bonsai do zero, como é o caso aqui, né? Que essa árvore, ela foi desenvolvida a partir de uma estaca. Eu tenho a oportunidade de trabalhar nas raízes, por exemplo. Essa raiz aqui, ela desce e sobe. Eu não quero uma raiz subindo. E ela já está grossa. E eu dificilmente consigo trazê-la para a posição correta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuí-la aqui. Eu vou tirar um pedaço dela. Deixo as raízes mais finas que estão nascendo a partir dela. Para que se desenvolvam. E aí eu vou corrigindo essas raízes. Olha, eu tenho outro exemplo aqui. De outra raiz que está indo para cima. Então, eu vou fazer a mesma operação. E ela está até mais grossa que as demais. Eu vou tirá-la bem aqui. Assim, pronto. E com isso, eu vou corrigindo essas raízes. Eu tenho mais um exemplo aqui. Foi a que eu mexi? Não. Não, não foi não. Não, foi. Foi sim. Eu já tirei um pedaço dessa. Então, está ok. Então, por isso que para mim é tão importante a gente, eu trabalhar as raízes no início. Porque assim, o tronco, as ramificações, a gente consegue desenvolver com o passar do tempo. As raízes, dependendo da árvore e dependendo do quanto ela se estabeleça, a gente não mexe depois. Seria mais ou menos como tentar entortar esse tronco aqui. Existem algumas técnicas que a gente até consegue entortar troncos mais grossos. Mas, simplesmente aramando aqui, eu vou... Esse tronco, ele já está numa grossura que se eu tentar entortá-lo, eu vou acabar danificando e quebrando. E a gente não quer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com a copa? Sim. Mas as raízes, elas são o cor, o principal do bonsai. E raízes saudáveis, elas refletem uma copa saudável. Pronto. Eu já tirei tudo que eu precisava tirar de raízes aqui. Então, agora, eu vou começar uma desfolha completa nessa árvore. E agora que eu terminei com as raízes, eu vou fazer uma desfolha completa nessa árvore. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu volto assim que eu tiver terminada com ela. E talvez você esteja se perguntando, mas afinal de contas, não teria sido mais fácil fazer a desfolha antes de tirar a árvore do vaso? Geralmente, eu responderia que sim. É mais fácil fazer a desfolha quando a árvore, ela ainda está presa no vaso. No entanto, o ficus microcarpa, ele enche tanto. Essa árvore que eu tenho, ela tem os internóis tão curtinhos, então as folhas elas nascem tão perto umas das outras, que muitas vezes eu preciso fazer malabarismo para conseguir chegar na parte de dentro. E aqui, como vocês estão vendo, a árvore ela está na minha mão. Então, é fácil para mim, simplesmente, ao invés de eu ficar me contorcendo para ficar buscando onde estão as folhas, eu posso simplesmente girar a árvore aqui na minha mão, e eu facilmente tenho acesso às folhas que eu quero tirar. Então, para essa árvore aqui, eu já tinha feito assim algumas outras vezes, não lembro se eu cheguei a mostrar isso em vídeo ou não, mas quanto mais cheia a árvore está, eu acho que fica mais fácil fazer dessa maneira. Observem que, no caso do ficus, toda vez que a gente faz uma poda, ele solta essa seiva branca, tipo um atex, mas é a seiva do ficus. Algumas pessoas têm sérias reações alérgicas a essa seiva. Se é o seu caso, ou se você não sabe se você tem alergia ou não, procure tomar um cuidado. Eu tenho alguns amigos que tiveram sérias reações alérgicas, eles não sabiam e descobriram da pior maneira, tendo a reação alérgica. Então, fica a dica para que vocês procurem um profissional de saúde, de repente, para saber se é o caso de vocês ou não. Eu não estou usando nenhum tipo de proteção, porque eu sei que eu não tenho alergia. Então, não me faz nenhum mal se essa seiva cair na minha pele. Uma outra dica em relação à desfolha. Eu poderia simplesmente segurar a folha e puxar, porque eu conseguiria fazer a desfolha muito mais rápido. No entanto, isso poderia danificar as gemas que estão aqui na base dessa folha, entre o galho e o pecíolo. O pecíolo é esse cabinho aqui, que liga a folha ao galho. Isso poderia danificar a gema que está lá. Então, para não correr esse risco, eu acabo demorando um pouquinho mais, mas eu vou podando cada folha, deixando um cotoquinho do pecíolo aqui, para proteger essa gema que encontra-se aqui, guardadinha, dormindo, para, quem sabe, a gente desenvolver novas ramificações. Agora, com a árvore completamente desfoliada, a gente pode fazer uma seleção de galhos. Aqui, eu tenho uma divisão de galhos. Na verdade, eu tenho três galhos, três formações, saindo praticamente do mesmo lugar. O grande problema disso, é que se esses três galhos principais começarem a se desenvolver muito, aqui vai começar a inchar, e aí vai formar uma conicidade invertida. Segundo problema, que eu não gosto muito, é a forma como esses dois galhos estão posicionados. Vejam que eles estão no formato de V. Então, um dos dois tem que sair daqui. Qualquer um dos dois que eu tire, vai formar uma cicatriz aqui, que com o passar do tempo vai sumindo. No entanto, veja que esse galho mais grosso, essa ramificação aqui é maior, e ela se tornou dominante. Então, se eu mantiver esse, eu vou ter que tirar esse galho grosso, para poder balancear, e vou ter que mexer nessa estrutura, vou ter que mexer nessa estrutura, fazer muito mais cortes, e ficar com uma quantidade maior de cicatrizes. Se eu tirar esse daqui, permanecendo com esses dois, eu resolvo a minha questão de V aqui, já que existe um espaçamento maior, posso puxar esse galho aqui para baixo, ele ainda não está grosso, o suficiente para ser completamente inflexível, então posso trazer ele para cá, e eu não preciso mexer tanto aqui, tem alguns galhos que eu precisaria tirar, por exemplo, eu tenho dois nascendo aqui na mesma posição, então eu precisaria ficar com um deles, só tirar o segundo, aqui talvez eu tenha que fazer uma mexida, mas são galhos menores, que vão dar cicatrizes menores, então, depois de olhar assim, desfolia gente, não é apenas para a gente forçar com que a árvore tenha, ou gere novas ramificações, mas ajuda muito, quando a gente precisa fazer uma manutenção de galhos, a gente precisa fazer uma reestruturação na árvore, para a gente poder olhar esses aspectos, e analisar um pouco mais. Bom, então neste caso, eu vou, eu já tinha me decidido que eu vou tirar esse maior, então vou cortar aqui um pedaço primeiro, pronto, e eu precisei fazer essa desfolia, para conseguir enxergar esses pontos, fazer as avaliações que eu mencionei, trazendo aqui de volta, veja que esse galho, ele sai daqui no formato esquisito, eu poderia tirar aqui, poderia, mas eu ia ficar com um galho mais estranho, e esse, a grossura desse tronco, já que era a principal formação, estava bem próxima aqui da base, então tirando ele, veja como é que esses galhos, esses troncos agora, esse sendo o principal, e esse aqui sendo o galho lateral, como a gente dá uma conicidade melhor, já que eu venho de um tronco mais grosso, e vou afinando, 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 até ficar bem mais fino, então aqui eu só vou fazer uma limpeza, mais adequada, vai ficar uma cicatriz feia agora? Sim, vai, mas conforme essa árvore, for crescendo, essa cicatriz, ela desaparece, e vou aproveitar que a árvore está aqui, para já colocar uma pasta cicatrizante, já evitar que esse pedaço vá ressecando, desnecessariamente, eu tenho esse galho, pequenininho, está nascendo para cá, mas se nascer, na minha esperança é que nasça alguma coisa para cá, então por enquanto eu não vou mexer, eu tenho esses dois, como eu citei, eu vou tirar o que está mais em cima, eu tenho esses três galhos, então eu tenho esse daqui, esse que está vindo para dentro da árvore, saindo do mesmo lugar, e o ideal, é que um galho, ele sempre se divida em dois, então veja aqui, ele chega aqui, se divide em dois, esse e esse, chega aqui, se divide em dois, aqui ele está se dividindo em três, esse aqui está bem estranho, no meio desses dois, então eu vou tirar ele, e esse aqui, eu confesso que também está esquisito, eu vou tirar também, e agora, vamos transplantar essa árvore, eu vou utilizar esse vaso, que eu comprei há pouco tempo, para plantar essa árvore, é um vaso, para essa árvore ainda está muito grande, mas, ela vai ter bastante espaço, para desenvolver as raízes, e também para engrossar mais esse tronco, já coloquei minha tela, aqui embaixo, agora o substrato, aqui nesse lado primeiro, agora com um pouco de substrato, colocar a árvore aqui, e aí rodar, para ter certeza que, a parte de baixo, as raízes embaixo, não estão incompletos, contato com ela, a gente acerta aqui, a posição da árvore, espalhar aqui as raízes, colocar um bocado aqui, e agora, com o substrato em cima, a gente levanta, um pouquinho a árvore, para que as raízes desçam, então a gente, quando a gente coloca, o substrato, as raízes, elas estão praticamente, na horizontal, e aí você coloca um pouco mais, o substrato, levanta a árvore, para que as raízes, desçam, e aí elas, consigam descer, mais, de forma mais natural, agora a gente vem aqui, que é para ter certeza, como a gente mexeu, nas raízes, é importante ter certeza, de que não tem, nenhuma bolsa de ar, porque se isso acontecer, as raízes, não vão se desenvolver, nessa bolsa de ar, e conforme você vai, com o hachi, fazendo esse movimento, dá para sentir, quando você tem, a bolsa de ar, porque o substrato, ele vai ficando, ele vai mudando, a consistência, aqui eu não estou, fazendo força, realmente eu só, ajeitando, para ter certeza, de que não tem, nenhuma bolsa de ar, em volta das raízes, esse galho, eu quero trazê-lo, para baixo, então, eu vou agora, passar, um arame, para poder, forçar, com que ele fique, mais, para baixo, aqui eu resolvi, também, aramar esse galho, para dar um movimento, e os demais, por enquanto, eu não vou mexer neles, eu vou deixar, eles se desenvolverem, um pouco mais, e aí a gente começa, a reposicioná-los, aqui, por enquanto, é a frente da árvore, eu vou girar aqui, para que vocês possam, observar a árvore, de todos os ângulos, aqui atrás, tem essa cicatriz, mas que com o passar do tempo, conforme a árvore, for desenvolvendo, ela vai se recuperando, aqui é a lateral, esse galhinho aqui, deixa eu pegar minha tesoura, como ele está, em uma posição, ruim, a gente tira agora, pronto, e aqui, de novo, a frente da árvore, pelo menos, temporariamente, a primeira está pronta, então vamos agora, para a segunda, com essa segunda árvore, meu processo, vai ser um pouquinho diferente, porque, antes de tirá-la daqui, eu vou fazer a poda, que eu quero fazer, desde o início, toda essa estrutura, aqui, mais grossa, eu não vou manter, porque eu estava deixando crescer, para engrossar a base, eu quero, um movimento para o lateral, eu quero fazer um projeto, completamente diferente, da outra árvore, se eu simplesmente, fizer uma desfolia, e aramar, eu vou ter, árvores, bastante parecidas, e não é o que eu quero, aqui eu quero fazer, algo completamente diferente, então, é um corte grande, é um corte significativo, mas, toda essa copa aqui, eu vou me desfazer, ver se, o meu alicate, vai conseguir cortar, então vamos lá, foi, toda essa parte aqui, sai, e eu não quero, eu podia deixar, essa parte, crescer livremente, mas também, quanto mais tempo, eu levar para tirar, maior vai ser, a cicatriz aqui embaixo, que já vai ser, bem grande agora, e aí, lógico, mais tempo, vai levar, para poder, cicatrizar, o corte, vai ficar assim, e aí, essa parte, essa segunda parte, eu vou, aramar, vou fazer alguma coisa, aqui ainda, e aí, vocês vão acompanhando comigo, o que eu vou fazer com essa árvore, mas a intenção, é fazer algo, que realmente, se diferencie da outra, para que não sejam, duas árvores iguais, esse substrato, como, essa, esse vaso, está com muito mais musgo, do que o outro, ele está bem mais úmido, o substrato, está bem mais úmido, então, eu deixei, alguns dias, sem molhar, mas mesmo assim, está muito úmido, o torno, não é? foi, nossa, chega, está com água, aqui no fundo, esse vaso, de barro, que eu uso, ele, é bom, mas, ele tem, ele tem, alguns lados negativos, como, por exemplo, ele não tem pé, aqui embaixo, então, eu sou obrigado, a sempre colocar algo, para que a água, sair, e possa, ter uma, uma transpiração maior, e até, por isso, também, que eu estou trocando, alguns desses vasos, por vasos de bonsai, para eu poder, para que as raízes, possam respirar mais, se eu quero soltar, esse musgo, esse aqui, talvez, nossa, teve raiz, crescendo aqui, por dentro do, do musgo, acho que, tirar aqui, devagar, para modificar a raiz, eu não sei, exatamente, o quanto, com profunda, as raízes estão, a gente vai descobrir, isso já já, mostrar para vocês, agora, bem de perto, para vocês terem a noção, do quão grosso, esse, esse musgo está, esse pedaço, que eu tirei, está mais ou menos, a grossura, de um dedo, então, está bem, está bem grosso, realmente, tirar esse outro pedaço, eu até, queria aproveitar, a parte dele, olha que, eu nunca consegui, nossa, olha aqui, eu nunca consegui, ter tanto musgo, assim, e, esse ano, nessa tenda, de crescimento, como eu estou, mantendo, a umidade, mais alta, o musgo, está se desenvolvendo, bem, agora, é aquele processo, igual, eu fiz na outra árvore, agora, com as raízes, completamente lavadas, é fácil, para a gente ver, onde está a base, das raízes, para onde, dá para ver, por exemplo, essa raiz, aqui está muito alta, aqui também, tem uma raiz, muito alta, então, a gente vai, limpando aqui, agora, essas raízes, que estão mais acima, e, com isso, a gente vai, descendo, a linha, das raízes, essa, que também, está muito alta, tirando, todas essas, que estão aqui, mais altas, do lado de cá, tem um grupo grande, então, a gente também tira, vai surgindo, um tronco, até mais grosso, do que a parte de cima, que até então, estava escondido, vejam, que aqui, pelo fato, de ter, tido uma quantidade, de raízes, grande, em cima, a gente tem, uma ligeira, conensidade invertida, aqui, aqui, onde está meu dedo, está mais fundo, do que aqui, na parte de cima, e de novo, a grande vantagem, de começar um bonsai, por estaquia, é justamente, que as raízes, elas já nascem, todas radiais, diferente, do que geralmente, vai acontecer, com, um bonsai, que a gente começa, por semente, a gente vai ter, a raiz pivotante, nesse caso aqui, não, então, vejam, que todas as raízes, elas já são, radiais, elas já nascem, a partir do tronco, e geralmente, para o lado, são poucas, as que estão indo, para baixo, e as que estavam, eu já tirei, eu não vou querer, esta parte de cima, então, eu não vou nem perder, tempo, fazendo, desfolha, dessa parte superior, eu já vou cortar, aqui, pronto, essa árvore, vai ser plantada, nesse vaso, que é bem parecido, com o vaso anterior, ele é um pouco, mais raso, se comparado, com o anterior, mas tem, duas saídas, aqui, para a drenagem, tem, o pezinho, então, que ajuda, a manter o vaso, fora do chão, em termos de espaço, vejam, que, como eu não tirei, muita, muita raiz, tirei bastante, mas, até poderia ter tirado mais, em se tratando, da espécie que é, eu vou plantar, aqui no meio, para dar oportunidade, igual, para todas as raízes, esse lado aqui, que é o lado, que está com um pouco menos, de raízes, eu vou deixar ele, para um dos lados, só para poder ajudar, a estimular, e aí, depois, eu vou aramar, porque eu quero, forçar o movimento, que é fazer um movimento, bem brusco, aqui nessa árvore, embora não vá fazer, desfolha dessa árvore, eu vou tirar, só, o iniciozinho, cada, cada galho, só realmente, para estimular, o surgimento, de novas brotações, eu salvei, um pouco do musgo, que eu tinha, no outro vaso, eu vou colocar aqui, porque eu sei que essa árvore, gosta de bastante umidade, e aí, eu espero que com esse, pouquinho de mojo aqui, ele vai começar a crescer, se espalhar, e daqui a pouco, tomar conta de todo o vaso. Música, Música, Amém. 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 Como eu disse no início do vídeo, você não precisa muito para começar a cultivar os seus primeiros bonsais. Aqui eu tenho dois exemplos, duas estaquias que foram retiradas da mesma matriz. Tudo bem, eu comprei, mas eu poderia ter pedido, se eu conhecesse alguém, um galho, uma folha ou uma semente para começar a cultivar e começar a desenvolver o meu projeto. Eu tinha duas árvores muito parecidas. A forma de crescimento das duas, o estilo inicial, por assim dizer, estavam muito parecidos. Mas agora, a partir dessa manutenção, elas seguem cada uma o seu próprio caminho, cada uma o seu próprio estilo, cada uma o seu próprio design. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem nos seus comentários, compartilhem o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.